Braga já está vestida a rigor para acolher os três jogos da fase de grupos da Champions que se vão realizar na cidade. Pelas ruas do centro histórico veem-se estrelas e imagens alusivas à competição, bem como a frase Aqui há a Champions League. O primeiro jogo do Sporting Clube de Braga já é esta quarta-feira, às 8 horas da noite, frente ao Nápoles. O primeiro jogo do Sporting Clube de Braga já é esta quarta-feira.